Oi pessoal, eu sou o Emerson Ribeiro, eu fui o vencedor do sorteio do strap para o controle do quest no canal do Marco Pereira e só que nesse meio tempo os meus chegaram, né? E aí eu achei legal deixar com o Marco pra ele fazer um outro sorteio é uma forma simples aí de eu agradecer toda a ajuda que ele dá pra gente, a comunidade, do pessoal do Oculus VR, né? É muito além do canal, assim, ele é um cara fantástico que ajuda a gente direto com dicas, suporte, instrução, informação, tutorial é um cara 24 horas colaborando com a gente, seja nos grupos do WhatsApp, do Telegram então é uma forma aí de eu poder agradecer um pouco de tudo que ele colabora com a gente, né? Mas eu fico muito grato, fiquei feliz de ter ganho, tá? De repente até ganho de novo, né? Quem sabe? Marco, obrigadão, cara!